Fechem os olhos de ninguém Isso é mesmo Acho que eu saio mesmo Fechem luz e concentrem-se em mim Meu nome é Zandra Grande espírita vinda da palavra Zandra Kostov Famosa, psíquica e espírita Ótima para maus olhares Excelente Mutador Venho aqui para mostrar A carta que vai definir Todos vocês Quem é que aqui tira uma carta? Eu, eu, eu Também quero tirar uma Já Vá cá Vá cá Esta A carta Do conhecimento É Somos todos nós Neste momento Será a carta da A procura da revelação Isto É o que nos defina E agora vou tirar algumas cartas de vocês De cada um de vocês Para estudar a vossa personalidade Porque vocês não estão aqui por acaso Vocês foram convocados Chamei-os como Porque algo dentro de vocês É especial É especial Não, decidiu É que te convoquei Os outros poderes Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Quem virem isto? Está com o chá, nas pedacias, nos ricos... Já encontrei a minha! Três, depois já deu com a janela. Até... Até atendendo a fotografia. E temores. Ai, eu não consigo ver. Quem será? Quem é que já está concentrado? Eu. Vamos, João. Mostra a fotografia. Uma família inteira. É a família Carlinhos. Família Carlinhos? Sim. A carta é o Temores. Temores. Sim. Falando um bocadinho e ainda ouve-se o espaço. Só um bocadinho. Obrigada. Quem é o próximo? Pode. A minha carta é o materialismo. E a mulherzinha é esta ali. Coitada. Tem muito dinheiro, materialismo e muito dinheiro. É materialista. Eu tenho que ter joias. Eu tenho que ter joias. Eu tenho que ter joias. Como se chama ela? Eu tenho que ter joias. Eu tenho que ter joias. É Maria. Maria é um nome muito... E ainda quem sei estar. Não estás a pensar? Ainda, ainda estás a receber as energias. Ok. Quem quer dizer agora? Eu. Beatriz. Mostra a fotografia. Mostra lá. São dois. Qual é a carta? A carta é remorso. Remorso. Vai aparecer a Joana e o Pedro. Que era muito leal. E o seu nome era Marina. Tinha uma paixão secreta. Com um homem. Um homem que supostamente a amava muito. Ela era rica. Um homem que a amava muito. Que nunca ia lhe deixar. Um dia. Acontece que ele matou. E ela ainda hoje anda à procura dele para se vindar. A mulher. Esta. Que bonha. Chamou-se Josefina. Qual era a carta? A carta é de fez. A mulher. Era uma professora. A carta da escola. Estava cá sem casa de professora. Matemática. Não. Era português. Estava tornando a educação. Estava bem, Matemática. Fisicoquímica. Eu não conhecia Fisicoquímica. Eu não conhecia Fisicoquímica. Eu conhecia. Algebra. Era uma professora. Que peças do primeiro ciclo de Português. Uma pessoa. Uma professora bom doutora. E passava o seu tempo pela biblioteca a preparar as aulas. Um dia. Dois alunos. Está bom. A carta é o desperdício. E a fotografia são. Duas meninas. Uma chamada Marta. E outra Ruth. São duas irmãs. Que não saturavam nem por nada deste mundo. E então desperdiçavam o tempo. Em coisas fúteis. É uma mulher chinesa. E a carta é a fantasia. Então a mulher chama-se... Wang Fu. Liang. E ela estava noiva de um chinês. Que se chamava... Yang Fu. E então... Só que ele vivia... Muito longe de tudo. O homem chamava-se Sérgio e a mulher Laura. O tema é a conversação. Eles conversavam muito. Muito longe de tudo. E um dia viciaram-se. E depois ficaram muito. Viciaram-se. 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 Viciaram-se uma conversa. E o rato. Depois a viciar para comer. Agora a fome.